Aumentar a fiscalização, combater infrações, evitar mortes. É a operação rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que conta com 10 mil homens, viaturas e radares móveis. E um alerta. A gente lembra que o álcool e a direção, além de ser uma infração, é crime punível com prisão em flagrante. Conservação do solo, preservação ambiental. O plano agricultura de baixa emissão de carbono já investiu mais de 6 bilhões e meio de reais em ações como capacitação de agricultores e recuperação de pastagens. E veja ainda nesta edição Copa do Mundo. Estádios de Curitiba, Cuiabá e Fortaleza vão passar por vistoria na semana que vem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Novas práticas na agricultura ajudam a preservar o meio ambiente e reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Com esse objetivo, o plano agricultura de baixa emissão de carbono, ABC, já investiu desde a sua criação em 2011, mais de 6 bilhões e meio de reais e capacitou quase 20 mil técnicos e produtores. A fazenda do seu Elson, na divisa de Goiás com o Distrito Federal, tem 1.600 hectares, onde ele cria hoje 1.500 cabeças de gado. Com muitas áreas de pastagens, boa parte da propriedade ficou degradada. Essa área aqui, ela foi usada como lavoura há muitos anos e é uma área sensível, porque está na bela de rio. Nós estamos aí com essa responsabilidade de recuperá-la, porque quando eu cheguei nós tivemos um trabalho muito grande em fazer as pastagens primeiro. E agora nós estamos fazendo das pastagens floresta. E isso aí que foi acontecido aqui e realmente quando nós encontramos, encontramos bastante degradada. Mas nos últimos anos e por conta própria, o seu Elson começou a recuperar as pastagens e a reflorestar a fazenda. Aqui, por exemplo, ao invés de uma área de pasto aberta, o gado se alimenta do capim que fica entre as árvores. Na prática, essa é a integração da pecuária com a floresta. Primeiro é o meio ambiente que nós temos que proteger. E, em segundo lugar, é o que nós estamos observando, que a área em que nós plantamos as árvores, o capim é muito mais exuberante, é muito mais bem nutrido e nutre mais o gado do que nas outras áreas que não são replantadas, não são plantadas as árvores. Então, essa integração, ela é muito importante, no momento em que nós estamos fazendo duas coisas essenciais, que é o meio ambiente e a fertilidade do solo. Nós estamos fertilizando o solo por intermédio das fezes dos animais, das urinas dos animais. Então, isso aí, essa coisa vai fazendo uma integração e o capim vai melhorando muito. Nós temos aí experiência, apesar de que nós levamos algum tempo até ser usada a pastagem, mas o tempo é muito pequeno perto do benefício que traz. A recuperação de áreas degradadas é uma das principais ações do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC do Governo Federal. É um plano que tem como objetivo trabalhar com correção do solo, conservação do solo, fazendo com que a gente possa recuperar um solo que já vem degradado. Por que isso? Para que a gente possa trabalhar com um programa de mudanças do clima. O programa estimula a adoção de tecnologias de produção sustentáveis por parte dos produtores rurais e que contribuem para a redução de emissões dos gases que provocam o efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Fazendo assistência técnica, ou seja, ajudando o produtor de forma com as melhores pesquisas do último momento, as melhores tecnologias serão levadas por técnicos contratados pelo Ministério da Agricultura para apoiar, nesse primeiro ano, pelo menos 30 mil agricultores nesta área do Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que nós temos convicção que é o maior programa mundial nesta área, num programa de mudança de clima. O Plano ABC prevê ações de capacitação de agricultores em todo o país. Cerca de 20 mil técnicos e produtores já foram capacitados. Foram 7 mil capacitações só em 2013. O total de crédito investido desde a safra 2010-2011 até a safra de hoje chega a 6,5 bilhões de reais. Nessa safra, o governo federal disponibilizou 4,5 bilhões de reais para o Plano ABC. O maior investimento até agora foi em recuperação de pastagens. As principais vantagens do programa ABC para os produtores são as taxas de juros reduzidas, 5% pelo programa, com prazo de até 8 anos de carência e 15 anos para quitar o financiamento. O produtor, quando vê que a tecnologia dá sustentabilidade e melhora a sua renda, ele faz a adoção. Começa na próxima terça-feira mais um ciclo de vistorias nas cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo. A Arena Corinthians, na capital paulista, vai ser a primeira a ser visitada. Até 24 de abril, os estádios de Curitiba, Cuiabá e Fortaleza também vão receber as visitas. A vistoria será feita pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, juntamente com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e os membros do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local. E as matrículas para cursos do Pronatec, voltados para o setor de turismo, superaram a meta para a Copa do Mundo. A expectativa era preencher 157 mil vagas até o Mundial. E até agora, 166 mil pessoas já se matricularam no programa. Por causa da grande procura, mais 68 mil vagas foram abertas para o primeiro semestre deste ano nas modalidades Pronatec Copa, Pronatec Copa na Empresa e Pronatec Copa Social. O contribuinte tem até o fim deste mês para entregar a declaração do Imposto de Renda. Mais de 11 milhões de documentos foram enviados à Receita. A meta da Receita Federal é que sejam enviadas 27 milhões de declarações. Além do método tradicional, a declaração também pode ser feita via tablets e smartphones. Neste ano, os contribuintes que possuem a certificação digital podem fazer a declaração pré-preenchida com acesso por meio da página da Receita na internet. A declaração pode ser enviada sem multa até o dia 30 de abril. A operação da Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas estradas durante o feriado da Semana Santa. 10 mil agentes estarão nas estradas de olho no excesso de velocidade e nas ultrapassagens perigosas. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. A operação Rodovida começou nesta quinta-feira e vai até a meia-noite de segunda-feira. O efetivo é de 10 mil homens da Polícia Rodoviária Federal. Quem tem mais detalhes sobre a operação é o inspetor Bonfim da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, como que está funcionando a operação Rodovida neste feriado de Páscoa? Olha, a gente sabe que mais de 90% dos acidentes acontecem pela conduta humana, o ato humano. Então a ideia é a gente espalhar as viaturas, as motocicletas e os policiais em vários pontos através de rondas para que as pessoas ao ver aquela viatura, elas possam se comportar melhor, possam inibir aquele ato infracional que a gente sabe que é o que gera o acidente. Então hoje o policial poderá não só fiscalizar os veículos pelo seu smartphone, como também fazer autuações. A gente manda um recado a todo mundo que vai pegar a estrada que a PRF pode consultar o seu veículo, ela pode notificar o seu veículo durante uma ronda passando sem necessidade de abordagem. A gente também vai ter 130 radares espalhados, são radares bem portáteis, é uma nova tecnologia. Esse equipamento afere a velocidade do veículo quando apontado para o veículo até 1,5 km de distância e ele verificando que há um excesso de velocidade, ele já faz uma fotografia e já manda a autuação. Agora, inspetor, o excesso de velocidade e, por exemplo, ultrapassar veículos em lugares não apropriados levam à maioria dos acidentes e às mortes nas estradas. Como que a Operação Rodovida, ela tenta de uma certa forma coibir esses dois tipos de infrações? Pois é, o excesso de velocidade, nós tentamos coibir com a fiscalização através dos nossos radares móveis, que como eu te falei, são bem portáteis e eles chegam a fazer, em uma média de três horas, eles chegam a fazer duas mil notificações. Então a gente espera que essas notificações, essa punição, mexendo no bolso do brasileiro, ele se conscientize de alguma forma a andar, a respeitar o limite de velocidade. E a questão da faixa contínua, que é onde o condutor não vai ter uma boa visibilidade, a gente vai estar com viaturas espalhadas em rondas e, ao ser flagrado, esse veículo será autuado sem que seja necessário a abordagem que esse veículo pare. Em alguns pontos nas rodovias federais, são 55 mil quilômetros de rodovias federais, vão funcionar também postos onde vão passar vídeos de conscientização para os motoristas? Isso, nós temos a campanha Cinema Rodoviário, onde nós paramos esse motorista para fiscalizar o veículo e, enquanto a gente fiscaliza, faz consulta ou até autuação, a gente convida esse motorista e os ocupantes do veículo para assistir vídeos educativos, vídeos de conscientização. Esses vídeos, alguns, mostram até alguns acidentes que são bem comuns e derivados da ação do condutor para que, de alguma forma, ele se conscientize de que esse acidente pode acontecer com ele também e que ele mude a sua postura ao volante, mude a sua conduta de uma forma preventiva e aí a não mais se envolver no acidente. Agora, a Operação Rodovida existe desde 2011. Nesse período, o número de mortes nas estradas federais caiu com 14,3%. O senhor considera que o condutor está mais consciente hoje no país? Olha, é complicado de falar. Eu diria que temos muitos condutores conscientes, mas ainda temos uma gama enorme de pessoas, de condutores, de pedestres, de motociclistas, de ciclistas que ainda precisam de muita orientação, de muita educação e conscientização. Nós temos uma parcela da população, sim, que é consciente, que andam certinho, a gente fiscaliza, está tudo ok. Mas nós temos ainda uma outra parcela da população que ainda requer desse trabalho ainda de conscientização ou multa e, às vezes, infelizmente, ele só vai se conscientizar quando se envolve um acidente. Mas essa consciência não é uniforme? Não são todos que têm ela? Quais são as dicas que o senhor dá para os motoristas que estão ainda pegando as estradas para o feriadão de Páscoa? Olha, eu vou elencar cuidados que são das formas que mais causam acidentes, como o excesso de velocidade, porque além da gravidade do acidente, aumenta o risco da pessoa se envolver em um acidente de acordo com a velocidade. A questão da ultrapassagem na faixa contínua, como já foi dito aqui, a faixa contínua não permite uma boa visibilidade. Logo, há o risco, o perigo de você colidir frontalmente, que é uma batida muito grave, muito perigosa. É a questão do cinto de segurança e, para as crianças, é fundamental o uso da cadeirinha. A gente atendeu acidentes aqui em que de nove ocupantes de dois veículos, cinco faleceram e uma criança que estava na cadeirinha saiu com lesões leves. Isso é muito emocionante para nós profissionais e é muito importante que as pessoas entendam o valor de que a cadeirinha pode salvar a vida do seu filho. E, fundamental, a gente lembra que o álcool e a direção, além de ser uma infração, é crime punível com prisão em flagrante. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando também para os condutores que vão pegar as estradas nesse feriado de Páscoa, é sempre bom fazer uma revisão do veículo. O pagamento do Bolsa Família do mês de abril, que começou no último dia 15, segue até o dia 30. Este mês, cerca de 14 milhões de famílias vão receber o benefício. O investimento do governo é de mais de 2 bilhões de reais. O programa de transferência de renda beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Para saber em que dia sacar o benefício, a família deve observar qual é o último algarismo do número de identificação social impresso no cartão Bolsa Família. Os beneficiários com cartão terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento, os terminados em 2 no segundo dia e assim por diante. Em abril, por exemplo, o pagamento começou no dia 15 e vai até o dia 30. O benefício fica disponível para saque durante 90 dias e o valor repassado depende do número de membros da família, idade e renda declarada. A seleção para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Um novo valor para o salário mínimo foi proposto essa semana. A taxa de desemprego em março foi a menor registrada para o mês e os preparativos para a Copa do Mundo. As principais notícias da semana do Governo Federal, você confere agora. O salário mínimo deve chegar a R$ 779,00 no ano que vem. O valor foi proposto na terça-feira durante a apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e as prioridades da Administração Pública Federal para o próximo ano. Taxa de desemprego no país em março ficou em 5%. Foi o menor índice registrado para o mês desde 2002. Os números foram divulgados pelo IBGE. E nos três primeiros meses desse ano, foram gerados quase 345 mil postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Carteira assinada, você tem o seu SDTS quando sai, então, muito bom. Tem uma garantia. É melhor que você trabalhar numa empresa que não tem carteira assinada. Prestação de serviços no Brasil cresceu 10,3% em fevereiro. É a maior alta desde abril do ano passado. Mais investimentos em saúde. Esta semana foram liberados quase R$ 90 milhões para a reforma e modernização de UPAs, as unidades de pronto atendimento 24 horas. Contagem regressiva para a Copa do Mundo. Secretaria de Aviação Civil divulgou o plano de operação para o período dos Jogos. A partir do dia 6 de junho, os aeroportos da cidade-sede do Mundial entram em um novo esquema de funcionamento. E na quarta-feira, foi inaugurada a nova sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília. É mais conforto e comodidade para os passageiros. Aqui, nós estamos preparados, não só para nos compararmos com qualquer outro país do mundo, mas, sobretudo, para garantir nas diversas áreas de serviços, uma qualidade que é a garantia e a certeza de que se está cuidando adequadamente dos direitos de cada cidadão brasileiro. E as 12 cidades que terão jogos da Copa do Mundo vão contar com veículos que vão funcionar como centros de atendimento para turistas estrangeiros. E os turistas que vierem para o Brasil vão poder conhecer uma linha de cosméticos feita com extrato de mel, produzido pela agricultura familiar. O produto tipicamente brasileiro estará em vários hotéis do país. E durante reunião do Conselhão em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff garantiu que o governo não vai permitir que a violência contamine a Copa do Mundo. Nós botaremos segurança pesada na Copa. As nossas forças armadas participarão em caráter de suazório, mas participarão em toda a retaguarda e também na contenção. Nós usaremos a nossa Polícia Federal, nós usaremos a nossa Polícia Rodoviária Federal e temos parceria com todos os governadores, temos feito reuniões sistemáticas e acompanhamos todos os eventos, sem exceção. Não há a menor hipótese do governo federal pactuar com qualquer tipo de violência. Nós não deixaremos, em hipótese alguma, a Copa ser contaminada. Durante a reunião do Conselho, foi feito um balanço das obras de mobilidade urbana espalhadas por todo o país, que recebem investimentos de 143 bilhões de reais. E esta semana, a presidenta Dilma esteve em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, em Ipojuca, município pernambucano, a presidenta Dilma participou da cerimônia de viagem inaugural do petroleiro Dragão do Mar da Transpetro. A embarcação é a sétima a entrar em operação pelo programa de modernização e expansão da frota. Ainda em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff disse que a Petrobras continua sendo uma empresa forte e que tem grande participação na reestruturação da indústria naval. Não podemos permitir, é bom dizer isso, como brasileiros que amam e defendem esse país, que se utilize ações individuais e pontuais, mesmo que graves, para tentar destruir a imagem de nossa maior empresa. A Petrobras jamais vai se confundir com qualquer malfeito, com corrupção ou qualquer ação indevida de quaisquer pessoas, das mais graduadas às menos graduadas. Nós, nós, com determinação, estamos aqui nos comprometendo a cada dia que passa que o que tiver de ser apurado, vai ser apurado com o máximo de rigor. E em Serra Talhada, Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a primeira etapa do sistema adutor PAGEU para combater a seca. O que eu quero dizer sobre a adutora é que ela chegou num momento crítico. Então, em dezembro, nós não tínhamos mais água. O habitante, o cidadão de Serra Talhada, ele só tem a agradecer essa salvação da pátria. A presidenta Dilma Rousseff esteve no Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, e inaugurou o residencial Vista Alegre, que vai beneficiar quase 3 mil pessoas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O que nós queremos é que essa casa também seja uma espécie de trampolim, para que vocês melhorem de vida, para que as crianças sejam mais protegidas, para que elas estudem. Também no Rio, participou da formatura de mil alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Eu pretendo me especializar na parte de gestão de segurança do trabalho e também fazer a engenharia voltada para a parte de segurança do trabalho. Nós precisamos, cada vez mais, dos nossos trabalhadores serem extremamente qualificados. A educação dos nossos jovens, ela é condição para o Brasil ser um país desenvolvido. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.